É consenso no debate educacional que qualquer melhoria que a educação pode ter no país passa pelas professoras e pelos professores. O Brasil tem mais de 2 milhões de professores atuando na educação básica. Ter um professor valorizado e bem formado é praticamente uma regra nos países que vão bem nos indicadores internacionais de educação. E no Brasil, os professores são valorizados? Eles ganham bem? Não, os professores da educação básica não ganham bem. Um professor da rede pública tem um rendimento médio... Então, esses professores ganhassem como médicos, isso é bom. Na média, um professor da rede pública ganha o equivalente a 52% do que ganha outro profissional com ensino superior. Desde 2009, a chamada lei do piso reajusta a cada ano qual deve ser o mínimo que o professor deve ganhar. Em 2017, esse valor chegou a R$ 2.298,80 para uma jornada de 40 horas. Essa lei tem colaborado, mas pelo menos 14 das 26 redes estaduais do Brasil não respeitam esse piso. Na comparação internacional, os professores brasileiros ganham menos da metade do que ganham os professores que atuam em países desenvolvidos. Também estamos abaixo do que ganham os professores na América Latina, países como Chile, Colômbia e México. E se o professor que está hoje na escola tivesse, por exemplo, o seu salário dobrado, isso aumentaria a qualidade da educação? Esse é um questionamento recorrente de especialistas que questionam o peso da valorização salarial no impacto da melhoria de aprendizagem. Melhorar a qualidade na formação dos professores, seja na faculdade ou na formação continuada, é imprescindível para melhorar a educação. Entretanto, baixos salários, aliados a planos de carreiras muito tímidos, tornaram a carreira pouco atraente e com pouco prestígio. Por exemplo, quase 20% dos estudantes que ingressaram em cursos de pedagogia não conseguiram a nota mínima no Enem para ter a certificação do ensino médio. Especialistas defendem que a valorização do professor pode quebrar esse ciclo, em que alunos que vão pior na escola tornem-se professores. O desafio maior para os governos nesse tema é que a folha de pagamento dos professores representa a parcela mais expressiva dos gastos públicos de municípios e de estados. Assim, qualquer reajuste para a categoria representa um peso enorme nas contas públicas. Uma alternativa presente no Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, é criar mecanismos para que a União tenha maior protagonismo no financiamento da educação. Mas em tempos de crise em que a principal preocupação é enxugamento de gastos, esse desafio não se impõe como prioridade. Legenda Adriana Zanotto